Olá, tudo bom? Estamos entrando agora ao vivo. Hoje nossa entrevistada não é tão ligada ao desenho. Ela trabalha como técnica em um centro cultural e é também professora de artes. Ela trabalha muito mais com uma linguagem mais tétil, com fotografia também. Ela vai se apresentar aqui quando ela chegar. Ela trabalha na Casa de Cultura de Cachoeirinha, chamada Casa de Cultura de Mostrenes Gonzalez, que tem um trabalho muito importante para a cidade. Bom, a cidade há uns 20 poucos anos atrás teve um outro centro cultural, que foi onde eu me encantei por arte, foi meu primeiro contato com a arte. Para mim é muito significativo isso. E quando eu ouvi de uma colega da faculdade que abri uma Casa de Cultura em Cachoeirinha, que já existiu um projeto da prefeitura, que ela estava projetando junto com o prefeito todo o projeto, ela acabou sendo diretora de cultura, eu não acreditava. Porque aquele era o meu sonho de 20 anos atrás, quando ela fechou a Casa de Cultura de Cachoeirinha, foi meu primeiro contato com arte. E eu fiquei muito feliz. Um pouco antes de abrir a casa eu acabei conhecendo a Fernanda através dessa colega da faculdade e somos amigas até hoje. Eu vou chamar ela aqui que já entrou. Eu acabei sendo aluna também da Fernanda. Então nós temos uma relação muito de amizade. E quando eu falei para a Fernanda desenhando juntos, ela super já apoiou no início. Eu vou deixar ela se apresentar aqui. Eu estou chamando aqui, estamos aguardando. Fê está chamando aí? Se não está chamando, tenta dar um áudio aí, para usar um texto. E aí 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 Fê está chamando, ver se está chamando aí, Fernanda, se não estiver chamando? Agora, acho que chamou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí um pouquinho? Então, sou a Fernanda Capra, sou artista visual, trabalho como professora de artes e técnica de cultura lá da de artes visuais da Casa de Cultura de Cachoeirinha. Acho que basicamente isso, né, Luís? Sim, basicamente, né, Fê? Bom, eu queria que tu falasse o que desenhando juntos significa pra ti Desenhando Juntos, ele significa pra mim um grupo, um coletivo de artistas que em sua maioria, eu não conheço todos, né, o grupo é grande, eu conheço alguns. Sim. E na grande maioria artistas, assim, novos e cheios, assim, de vontade, de amor pela arte. Um grupo que gosta de partilhar os saberes, gosta de fomentar a cultura, fomentar o amor pelo desenho, que tem trabalhos maravilhosos, então, pra mim, o grupo, o desenhando juntos coletivo, o desenhando juntos, representa esse amor, sabe, esse amor e a vontade de fazer com que as coisas aconteçam dentro do mundo da arte, da cultura. O que te levou a acreditar no desenhando juntos, Fê? O que me levou a acreditar no desenhando juntos? Bom, primeiramente, a Laís faz parte do coletivo e conheço ela, né, e sei do teu potencial, sei do teu amor aí pela arte, é uma pessoa que tá sempre na ativa, assim, querendo fazer com que as coisas sigam, né, e aconteçam. Aconteçam, né, Fê? Aconteçam. E aí, junto com a Laís, veio o Felipe, né, que é outra pessoa encantadora, né, super talentosa, e a gente fez o primeiro evento lá na Casa de Cultura do desenhando juntos, e desde o primeiro momento eu já me encantei, justamente por isso que eu falei agora há pouco, assim, por serem artistas que estão ali fazendo aquilo porque amam, fazendo aquilo porque o mais importante que eu vejo, assim, no grupo de vocês, que é essa partilha que vocês fazem dos conhecimentos, sabe? Essas oficinas... Essa troca, né? Essa troca, sabe? Esse apoio que um dá pro outro, acho isso lindo nesse grupo, assim, eu vejo que muitos estão querendo... Têm a perspectiva de levar a ilustração, levar o desenho como algo profissional pra sua vida, né, e eu acho que essa união de vocês fortalece isso, né, um dá, assim, um apoio pra que o outro consiga... Sim. Porque vocês sabem que é um meio difícil, né, não é um meio fácil, né, as portas não são muitas, né, então eu acho que essa união do grupo aí é fundamental. Bom, Fernanda, aqui tem algumas perguntas. O que que eu... te levou a ser professora? O que me levou a ser professora? Essa pergunta aí, ela é... de arte. Assim, durante a faculdade, assim, eu nunca fui uma criança que pensou em ser professora, sabe, aquela coisa assim... Sim. Não. eu queria desde o início, desde o início, assim, trabalhar com arte. Essa é... o meu objetivo era a arte. Aí, durante a faculdade, eu comecei a ministrar algumas oficinas em centros culturais aqui de Porto Alegre, e aí dei aula de... oficina de arte, oficina de customização, dei várias oficinas, e eu comecei a ter, então, esse amor, esse contato, assim, do... da relação de troca ali, da vivência da oficina. Sim. Quando eu me formei na faculdade, quando tu te forma, eu sou formada em artes, quando tu te forma, vem aquela coisa assim, né, e agora? Me formei... O que que eu vou fazer? Exatamente. E agora? E aí, então, logo, eu me formei em dezembro de 2008, em janeiro de 2009, abriu concurso para o professor de artes. E eu peguei de pau, vou fazer. E fiz, passei, me chamaram, e trabalhei seis anos no município de Alvorada, dando aula de artes. E aí, nesse meio tempo, abri o cachoeirinha para o professor também, e eu entrei, e sou apaixonada por isso hoje. Eu amo trabalhar com os alunos, amo trabalhar com o adolescente, adoro, assim, a energia deles. Então, hoje, eu amo o que eu faço, assim, sendo professora. E o que te levou a ser técnica em artes, a buscar o outro concurso? Então, como eu falei, eu tinha um concurso em Alvorada e um concurso em Cachoeirinha, né? Dois concursos de professora. Amo, como eu falei, eu amo estar em contato com os adolescentes, dar aula, mas eu tinha muito essa coisa da questão da arte, né? De voltar a... E quando tu tá em sala de aula, tu acaba se voltando muito pra isso e aí as outras coisas acabam ficando um pouco de lado, né? E eu meio que parei um pouco de produzir, né? E fiquei mais na sala de aula. E eu tinha muito essa vontade de voltar, sabe? Mais pro meio artístico. Sempre me envolvi antes da faculdade com questão de exposição, ver missagem. Viajei aí por vários lugares do Brasil com isso. Então, eu tinha muito essa vontade de voltar pra esse ramo mais voltado pra arte e pra cultura. E aí, em 2012, se eu não me engano, eu tava morando em Caxeirinha. Eu morei três anos em Caxeirinha e abriu esse concurso. E aí, eu me joguei de cabeça, né? Estudei, estudei porque era o que eu queria. Sim. E dá pra ver que tu tem amor pelo que faz, né, Fê? Sim, eu amo o que eu faço. Bom, tu pode falar um pouquinho das oficinas. Eu vou usar ela isso. Sim, sempre na luta, né, Fê? Sim. Pode falar um pouquinho sobre as oficinas da casa, como é que elas estão acontecendo, as oficinas da casa de cultura de Caxeirinha? Sim. As oficinas, elas eram pra ter iniciado presencialmente dia 16 de março. Foi justamente no dia que começou a quarentena, né? Exatamente no dia 16 de março. A gente estava lá preparados de manhã pra iniciar as oficinas e veio o anúncio, então, que teria que parar tudo, né? Então, a gente ficou aí o primeiro semestre de 2020 nessa expectativa, assim como acho que amanhã, de que logo vai voltar, logo vai voltar, né? E aí se percebeu que não voltaria, né? Tão cedo as coisas, né? Então, a partir de junho, mais ou menos, as oficinas começaram a funcionar através virtual, né? Então, cada técnico, a gente tem lá na Casa de Cultura técnico de música, de teatro, de dança, e eu que sou de artes visuais, cada técnico, então, organizou as suas aulas, a gente teve que adaptar, né? Não teve, não... Presencialmente, a gente ministra muitas oficinas, né? Eu, por exemplo, eu dou a oficina de papel machê, dou a oficina de criação, então, virtualmente, muitas coisas não teriam como fazer, até porque são oficinas que exigem material, né? E aí, com a pandemia, as coisas fechadas não teriam como comprar as coisas. Então, a gente adaptou, uniu os nossos alunos e criamos oficinas que os alunos pudessem fazer de maneira mais prática, né? Menos... Exigindo menos material, exigindo menos... Então, está tendo todas as áreas, dança, teatro, música e artes visuais estão tendo oficinas virtuais. Cada professor se organizou de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, criei um canal no YouTube, onde eu estou publicando os vídeos. Tem outros professores que também estão fazendo via YouTube ou videochamada. Então, é dessa maneira. E acredito que está até o final do ano desse jeito, né? Nesse formato, né? Sim. Quer falar pro pessoal o nome do canal do YouTube, Fê, pra eles procurarem que é aulas de desenhos, né? É, Fê Artes Visuais. Pessoal, quer iniciar com desenho, ela está com um canal bem bacana pra quem está iniciando. Gostei muito das aulas, eu assisti todas. É, as aulas, elas são um nível bem iniciante, porque eu tenho uma turma no WhatsApp, né? São alunos que tinham se matriculado pra fazer aulas presenciais. Então, eu uni esses alunos e é uma turma de uns 33 alunos e é uma turma muito mista. Tem desde criança de 9 anos até senhoras de mais de 60. Então, o conteúdo da aula, ele é bem, assim, pra quem quer iniciar mesmo no desenho. Sim. Técnicas, até pra poder abranger aí esse público variável. Bom, Fê, quer falar um pouquinho dos projetos online da casa, o que vai acontecer nos próximos meses? Sim. A casa, assim como aconteceu nas oficinas, né? Nos projetos, nos eventos da casa, aconteceu a mesma coisa, né? A gente também tinha várias expectativas pra esse ano lá em março, em fevereiro, e aí a gente também ficou naquela expectativa de que ia reabrir, né? E aí, então, também se chegou na conclusão de que não vai reabrir agora, e então a gente organizou algumas coisas virtuais. A primeira delas que vai acontecer agora é o segundo festival de arte texto. A gente teve a primeira edição em 2017, que foi um evento, assim, que marcou Cachoeirinha, né? Acho que foi o maior evento ali do ano, ali dentro da Casa de Cultura. Ele mostrou a casa pra região, né? Pra região. Aliás, foi o primeiro festival de arte texto do Brasil. Eu pesquisei no Google, pelo menos, e não encontrei. Olha! Que chique isso! E aí, então, a gente vai ter a segunda edição, agora vai ser lançado a exposição dia 24 de setembro, e acredito que semana que vem já esteja sendo lançado o edital para que as pessoas possam se inscrever para expor no festival. Tem que ser obras têxteis, né? E esse festival vai acontecer aí durante todo o mês de... vai iniciar final de setembro, 24, né? E vai até todo outubro ali. O pessoal do teatro, da dança, vão também fazer apresentações durante o festival, vai ter dicas sendo expostas ali sobre arte e texto, então vai ser um evento... A gente está se reinventando, né? A gente está... Sim. Se adaptando e se reinventando aí a essa nova... Não gosto de dizer nova realidade, mas é o que a gente está... Essa realidade temporária, né? É, é. É o que está se apresentando no momento, né? E a gente vai se adaptando para não deixar de fazer as coisas, né? A Ana Nunes, inclusive, é que está nos assistindo, falando do festival. A Ana Nunes é a nossa artista homenageada do festival. Está aqui com nós, então eu não estou enxergando... Mais do que merecido ela ser homenageada, né, Fê? Muito merecido. Eu não resisti fazer esse comentário. Sim, ela... Assim, além da importância dela como artista texto, né? Que está sempre se inspirando, sempre nos motivando... Eu acho que ela é uma das artistas festas. É encantador, né? É encantador. Além de tudo isso, eu estava pensando até aqui em casa essa semana, e ela faz parte da Casa de Cultura desde a sua inauguração, né? Então, nada mais, assim, do que merecido, né? Dar esse... Valorizar uma artista como ela, né? Não teria outra pessoa na minha cabeça a não ser ela. Como homenagem. Aquela vez, antes da casa abrir, ela já estava, né? envolvida com a cidade de Cachoeirinha, já envolvida com a casa. Quando começou a se falar da casa, né? Tão emocionante isso. Ser ela. Sem contar que ela é uma das mais ativas artistas testes do Estado, eu acho, né? Sim. Maior produção, exposição, tudo. Sim. Incrível isso. E a ideia tem vários outros artistas nesse mesmo segmento, né? É. E a ideia também, a primeira também, foi dela junto com a Lúcia, né? Isso. Então, não tinha como não ser ela homenageada, eu acho. Sim. Sim. Não, é a Ana Nunes e Lúcia Guaspari, elas fazem parte do festival. Sem elas, o festival... Fazem. Não existe. São a alma... Bom, Fê, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho como artista e mostrasse alguns trabalhos. Tá. Eu separei algumas coisas aqui porque eu sabia que eu ia pedir isso, né? Eu não tenho muitas coisas aqui em casa, mas eu... Eu já pedi antes, né? Pra te preparar um pouquinho. Sim. Eu comecei a olhar ali, assim, algumas coisas. Aí, eu peguei aqui uns trabalhos por exemplo, não sei se enxerga. Ai, que linda! Uma estilo! Isso, eu peguei umas chilos. Aqui tem outra. Não sei se dá pra ver. Eu não tô enxergando a minha tela direito. Dá pra ver bem. E tá bem focado. Que linda! Eu peguei essas chilos porque é uma coisa que eu amo fazer que chama de grandura. eu fazia muita estilogravura, só que é uma coisa que faz muito tempo que eu não faço. E aí, eu hoje procurando as coisas pra te mostrar. Sim! Eu me ajudo a minha estilo e eu digo, ah, vou resgatar, né? Quem sabe até... Eu também ando com saudade de fazer estilogravura. Hã? Eu também ando com saudade de fazer estilogravura. É tão gostoso, né? Eu adoro. É. Então, eles me ficam trabalhos que eu fiz já faz um tempo, já. Alguns deles, né? Tenho outros ali, mas daí eu não peguei. Que é uma coisa que é que, de repente, eu vou resgatar aí nas minhas práticas. E tu faz mãos, né? Que são sempre difí... Tu faz mãos que já são a parte mais difícil do desenho? Sim. Na estilo, que já... Já é mais difícil o entalho, né? Sim. Que lindo! E a mão e o pé, então, que é mais difícil ainda. É, a mão e o pé, exatamente. É, isso aí tudo foi cruel contigo, né? Outra técnica. Essa aqui é um desenho simples, mas foi feito agora durante a quarentena, inclusive. Sim. É um desenho simples. Ai, que lindo! Como eu falei, assim, aqui durante a quarentena eu comecei a resgatar algumas coisas antigas, né? Sim. E uma outra coisa que fazia muito tempo que eu não trabalhava e que eu também adoro é o giz pastel. E aí eu tinha uns giz pastel em casa e eu pensei Bah, vou reativar, né? E aí, então, eu fiz esse aqui agora, na quarentena, aqui sentada, brincando aqui com o giz pastel Sim. E me lembrando de como é. É pastel oleoso, o pé? É oleoso. Aham. Oleoso. Uhum. Que lindo! E tem as minhas fotos, né? Que é a minha parte mais forte, né? Sim. A maioria das minhas exposições. Produções. Na faculdade, né? Ele todo foi em fotografia também. E eu sempre trabalhei com esse estilo de foto aqui que é brincando entre realidade e reflexo, né? Então, eu faço uma brincadeira, eu tiro foto de... Não sei se dá pra ver. Dá pra ver. Só acho que ela tá virada, não? Ela tá virada de propósito. Tá, eu não sabia se era proposital ou não. É proposital. O certo é assim, porque é uma rua com uma foto com um reflexo, né? Sim. Mas eu gosto de jogar com essa coisa de brincar assim. Como aqui tem o céu, eu gosto de jogar o céu pra cima. O céu é pra cima, né? É. E aí... Deixar essa questão é um reflexo, é uma realidade, é um vão. Isso. Aqui tem aquela que nós conversamos esses dias, né? Sim, aquela polêmica. A gente viu no Instagram uma pessoa com uma foto igual. Eu digo, não, mas é minha. E a mesma coisa, é um reflexo, né? Daí, depois que vimos que era um fotógrafo publicitário bem famoso, né, Fê? Exato. Provavelmente não é roubo. Essa aqui também eu adoro ela. Ela também tá invertida. É também um reflexo. Ai, que linda! Na verdade, a única parte que é real na imagem é essa daqui, que é a beirada da calçada. Isso aqui tudo é um reflexo numa poça d'água, né? Poça. O certo seria assim da foto, né? Mas eu gosto de inverter ela. Que linda! Essa aqui a mesma coisa. A Babi fala Zuski Simone? Ela disse que adorou. Ah, é a Simone? Acho que a Moni não conhecia esse meu lado. Conhecia a Moni? Sim. Ó. Essa aqui também ela a maioria das fotos elas são no centro de Porto Alegre. eu gostava muito de fotografar o centro. Eu tenho umas fotos até, mas eu acabei não pegando elas. Que eu adoro elas. São da época da minha faculdade. Que eu tirei foto da Voluntários da Pátria ali próximo da rodoviária. Sabe aqueles prédios antigos que tinham? Sim. Mas nem um daqueles prédios. Eles desmancharam tudo, né? Tudo. Então eu adoro aquelas fotos porque são registros de lugares que não... Não existem mais, né? Não existiam mais. São memórias? Sabe quando teve aquela exposição da Chico Lisboa que era fotos do centro? Sim. Eu queria... Eu fui lá pra tirar foto daqueles prédios de novo. Porque eu queria participar com aquelas... E aí eu cheguei lá e vi que os prédios não existiam mais. Eu digo... Ai, que tristeza. Não tem aqueles registros. Aqui o Felipe disse ótimos os teus trabalhos. A Simone disse que realmente não conhecia. Sim. E a Ana Lúcia disse que ela também não conhecia as fotos. Lindo o teu trabalho. Viu? A Simone eu conheço ela já há muitos anos. Mas ela é prof de português. A gente foi colega de trabalho e agora somos comadres, amigas e irmãs. Aquela que fez a oficina de aquarela com nós? Oi? Aquela que fez a oficina de aquarela com nós? Oficina de aquarela? Não. Com a Mirelle? Hã? Não. Não, porque ela lá é a Carla. Aquela lá é a Carla. Uhum. Daí tem os trabalhos têxteis, né? Sim. Eu tenho aqui um que não tá pronto ainda, né? Que é aquele que a gente já vai dar um spoiler. Que eu não vou mostrar muito porque é segredo, né? Seria um spoiler, né, Fernanda? É o festival. É. Aqui na minha parede, vou ver se eu consigo virar e mostrar ele. Peraí. Lá em cima, lá na minha parede, que são cionotipias com crochê. Ai, que lindos. consigo ver. Esse trabalho eu fiz pra impor na galeria Duque de Caxias. Não é Duque de Caxias, que tem o nome da galeria, meu Deus. Ana Nunes Missalva, se tu tá me olhando. Ai, ai, ai. A Ana tava junto. Foi uma exposição que a gente fez com o Tramando Arte. E era uma exposição de arte-texto. E esse trabalho tava exposto lá. Não foi no Estúdio Jardim? Estúdio Jardim. Isso mesmo. Obrigada. Eu lembrei, Fê. Estúdio Jardim. Isso aí. Tu usou um CD de fundo? Não. Que elas são redondas? Elas são grandes? Parece pequenas? Não, elas são grandes. Parece pequenas. Elas estão em bastidores de bordado. Aí, eu fiz o crochê, a agulha e a linha, e fiz três cianotipias iguais. E aí, eu fui mostrando, revelando as partes delas em cada uma das cianotipias. Sim. Bom, tu gostaria de falar um pouquinho sobre o coletivo Transforma Arte, que tu faz parte? O coletivo Transforma Arte, que nós... Nós fizemos parte. O coletivo, ele é um coletivo que já existe há uns quatro anos, né? Acho que já tem o nosso coletivo. de 2017, acho que ele se formou. É? Foi o festival, eu acho, que se formou o coletivo. E ele é um coletivo que ele é formado de ex-alunas minhas da Casa de Cultura. E... Nós não queríamos separar, né, Fê? Não. É que... E a casa não permitia continuar mais. Sim, exatamente. Quando começaram as oficinas na Casa do Leite, ainda lá em Caxeirinha, elas tinham a previsão de duração de três anos no máximo, né? E aí, quando ia completar esses três anos, a gente pensou, não, mas isso não pode acabar, né? E se formou um grupo muito forte, assim, muito unido, são amigas, né? E aí, nos tornamos, assim, um coletivo que toda quarta-feira a gente procura se reunir, né? Quando tinha ainda presencial. E a gente faz trocas, né? Trocas de saberes, né? É um grupo, assim, que eu considero que eu quero que dure para a vida toda, assim. Porque... Sim. Uma motiva a outra, né? A gente já encarou vários desafios aí, né? E o grupo, ele foi entrando, então, para esse ramo aí, para esse nicho da arte teixo, né? Desde que teve o primeiro festival de arte teixo lá em Caxeirinha. E a gente já conseguiu, acho que, como grupo, assim, se fortalecer bastante, né, Laís? Não sei, assim... Também. Também acho. São desafios... Já antes de ter um grupo, acho que a gente já era um grupo, enquanto colegas, né? Sim. Eu não sei, eu já vejo, assim... Essa união... É. Esse elo, né? De amizade, carinho tão forte. E é legal porque é um grupo, assim, que gosta, aceita os desafios, né? A gente não tem, assim... Não tem aquela coisa do ego, né? Assim, de uma querer ser... Aparecer mais, ser melhor que a outra. Não, existe bem essa coisa da união mesmo, né? E de colaboração. Da troca. Troca. E a vontade de fazer, né? A vontade de fazer. Fomentar, né? A arte e a cultura. A Ana que disse que lembra da reunião escolhendo o nome do coletivo. Sim. Que ela nos ajudou. Sim. Aham, sim. O nome do coletivo, que bom que a Ana falou isso. O nome do coletivo, ele tem um significado muito importante, né? Que é transformar, né? O nosso coletivo, a maioria das obras que a gente produz, a gente transforma, né? A gente reutiliza materiais, a gente... Então, o nome transformar, te veio um pouco disso, né? De transformar em arte, né? Então... Tanto que a gente usa o T, o F e o A maiúsculo, né? Para marcar bem o trans, o forma e o arte. Exatamente. E nós usamos muito material reciclado, um trabalho que liga a arte teste ao mesmo tempo ao upcycling, né? Sim. Sim, no... Se tu parar para pensar, acho que todos os trabalhos que a gente criou até hoje seguem essa linha, né? E mesmo... Segue. Por exemplo, agora, durante a quarentena, por exemplo, a gente está produzindo um trabalho que ele não tem, assim, como uma temática de ser obrigatório usar materiais, né? Reaproveitar... Resplados. Mas se tu parar para pensar, todas nós estamos fazendo isso, né? Todas. Todas nós. Eu usei catálogos, Zofé. tecido. Tua mãe pegou as... os recortes de colagem dela, né? Já tinha. Antigos. Os obras, as reforções. Eu também peguei lá o material que já tinha e assim, vamos menos. E alguns materiais do dela também é materiais de roupas que ela pegou. O fundo de um dos dela é de roupas. A Kátia seguiu o mesmo caminho. Era uma roupa que estava numa sacola para doar, ela foi lá e... Zofé, essa que eu vou usar. Sim. A Kátia também está usando mostruários, né? Sim. Tem um para o lixo. Esse ressignificar eu acho sensacional na arte, né? De tu ressignificar, pegar algo que... por exemplo, uma roupa que seria doada e tu transformar ela, né? Eu acho isso muito bom. Isso é incrível, né? Da arte, o poder te transformar realmente, né? Sim. Como tu organizas as exposições na casa, Fê? Como eu organizo as exposições. Então, assim, vamos falar de um... Antes de quarentena, né? Sim. Antes de quarentena, eu faço normalmente um edital. Eu gosto muito de fazer um edital no início do ano como um calendário de exposição para o ano todo, né? Então, no início do ano, eu lanço um edital e conforme vai vindo as inscrições desses artistas, eu vou separando eles ali durante o ano e aí eu já garanto, então, o calendário anual da Casa de Cultura das exposições. Isso é uma coisa. A outra coisa também é, às vezes, algum artista vem, procura a Casa de Cultura querendo... Querendo... Meu filho fazendo os sinais aqui pra mim. Não estou fazendo a pausa aqui. Está ele ali fazendo mímica pra mim. Eu acho que ele está assistindo aqui o Caô. Ele disse que eu estou com a minha voz muito alta. Ah, está muito baixo. Mas está baixo no vídeo. Ah, tá. O pai acabou de gritar lá no fundo isso. Então... Voltando aqui. Ah, tá. E aí tem artistas que procuram, né, a Casa de Cultura pra fazer exposições. Então, aí eu faço conforme o momento, assim, se eu tenho algum período ali que dá pra encaixar, daí eu faço por cedência de espaço, né? A gente faz um termo pra ceder o espaço. Mas, se não, na maioria das vezes é por edital. Sim. Agora, na quarentena, a gente não teve o edital, né? Esse ano não teve edital de exposição. E a gente teve, virtualmente, a exposição do Desenhando Juntos, né? Que seria uma das exposições que estava programada pra fazer presencial lá na Casa de Cultura. mas, por causa da quarentena, a gente acabou fazendo, então, um virtual, né? Em homenagem aí aos três anos, né? Do Desenho. Três anos. E a gente fez também uma exposição virtual de fotos, assim, contando um pouco da trajetória da casa, porque a casa também em maio faz aniversário, né? E aí a gente fez. Foi as duas exposições que foram feitas, mas tudo virtual, né? Bom, quais são os teus projetos pro futuro como Fernanda Artista? Meus projetos como Fernanda Artista? Professora, técnica? Essa pergunta não estava na lista. Hã? Meus projetos. Nossa, isso é uma pergunta muito difícil de responder, assim, ainda mais na situação, né? Atual, mas... Porque a gente não sabe, né? É, assim, ó. Meus projetos, né? Como técnica de artes visuais da Casa de Cultura, o meu projeto é fazer com que a Casa de Cultura, tipo, quando voltar a funcionar, que as coisas ali aconteçam, né? Que a gente consiga fazer bastante evento, que a gente tenha muitas exposições, que a gente fomente a cultura, a arte ali no município, né? Não só na Casa de Cultura, mas, quem sabe, até já tive algumas ideias de espalhar isso pelo município também, de descentralizar, né? Faz falta essa descentralização, né? São ideias, né? Que nem sempre, assim, são fáceis de executar, porque exigem várias coisas, né? Eu, Fernanda, como professora, eu pretendo, né, também continuar ali, eu atualmente, eu trabalho numa escola privada, né? Eu dou aula no Instituto São Francisco, adoro, adoro o que eu faço, adoro os alunos, e esse ano a gente está tendo, a gente teve, acho que, umas três, quatro semanas de aula presencial e depois virtual, e também estou aprendendo, né? Reinventando aí, aprendendo a dar aula virtual. Também, agora, eu falei isso e pensei numa coisa, com toda essa realidade atual aí, e essa coisa da gente ter que se reinventar, eu acabei criando esse canal no YouTube para dar as oficinas online, né? E eu até estava conversando essa semana lá na Casa de Cultura com os meus colegas que eu gostei muito do resultado, sabe? Eu acho que atingiu um público muito maior do que presencial, sabe? Então, eu gostaria, eu gostei, é um desafio, eu ainda estou aprendendo, eu ainda tenho que aprender muito a fazer os vídeos, a editar, né? Então, é um desafio, mas eu gostei, eu gostei, eu acho que isso é um projeto que eu vou levar para frente, de fazer os vídeos. E, como artista, é continuar também ativa, continuar participando com o coletivo, né? O coletivo está na minha vida hoje e sempre. Sim. Tem o coletivo Tramando Arte também, que também faço parte com a Ana Nunes, com a Lúcia, e a Cíntia, a Silvana e as outras meninas. Então, é fomentar, é produzir, é fazer arte. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar para a Fernanda aqui. Enquanto isso, eu vou te perguntando, quais são os contatos da Casa de Cultura, de Cachoeirinha? Os contatos da Casa de Cultura, tem o telefone da Casa, que é 3471-5796. Só um momentinho, Fernanda. Só um momento. Ok. Eu vou pegar que começou a latir aqui. Se ela começa a latir, ninguém mais escuta nada, só ela. pode falar agora os contatos da Casa do Pessoal. Nós temos o Facebook, que é um Facebook criado para divulgar, que é o Amigos da Casa de Cultura de Cachoeirinha. Lá a gente divulga todas as ações que a gente faz, os editais. Então, a gente publica tudo lá pelo Amigos da Casa de Cultura de Cachoeirinha, no Facebook. E o endereço da Casa, que é Flores da Cunha 56, mas atualmente está fechada. Então, não está aberto para visitação. Bom, pode passar os teus contatos como artista, para quem quiser. O teu YouTube, que a gente falou bastante, né? Os meus contatos. Eu tenho o Face, que é Fernanda Capra. O Instagram, que é arroba capra ponto fernanda. Sim. E tenho também a página no YouTube, que são essas aulas aí de desenho, que é Fe Artes Visuais. Na página do YouTube, eu estou postando os vídeos das oficinas de desenho. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar mais alguma coisa, Fernanda. nós ainda temos 20 minutos, tem bastante tempo. Eu gostaria de agradecer a ti e ao Felipe em especial e aos demais artistas aí do coletivo, né? Como eu falei, assim, é um... Eu sempre falo para ti, falo para o Felipe também, né? Eu tenho um carinho imenso, admiração imensa por você. Sempre brincava com o Felipe, Felipe, faz uma MEI, né? Porque eu acho que é um coletivo que tem tudo, assim, para ser... para seguir em frente, sabe? Essas feiras que vocês promovem, essas oficinas, os eventos que vocês fazem, é sensacional, sabe? esse... A gente vê, assim, que é diferente quando tu fala em um evento, tu me perguntou, né? O que que o... O que que me... Não, acho que tu não fez essa pergunta. Sobre o que que... Não lembro. A última pergunta que estava escrita sobre o desenho. O que levou a acreditar? O que que me fez acreditar no desenhando juntos? Essa era a pergunta. O que que me fez acreditar no desenhando juntos? foi ver que vocês estavam ali pela arte, sabe? Não por interesse, entendeu? Porque a gente está tão acostumado a ver as pessoas fazerem coisas, promoverem eventos, promoverem situações para se promover ou para promover alguém, ou para... Entendem? Assim, uma promoção muito mais política ou da própria carreira, né? E no caso do desenhando juntos, eu vi que não era isso, sabe? Que é um grupo que, por exemplo, quantos convites eu fiz para vocês e na mesma hora, praticamente, o Felipe, normalmente era com o Felipe que eu falava, ele respondia na mesma hora que sim, sabe? Abraça junto, vamos lá, sabe? A gente fez dois ilustres na festa. É para ontem. Ele já vinha para ontem. Essa vontade, sabe? Esse amor, essa vontade que vocês têm. Por exemplo, no dia que eu assisti a live que tu fez com a Sabrina, que eu fiz a pergunta para ela no bate-papo, se ela tinha como intenção levar isso para a vida profissional dela, e ela falou que está se organizando para isso, que está trabalhando, juntando uma grana para poder, no futuro, poder se dedicar a isso. Então, esse sentimento que vocês passam, sabe? Esse amor e essa coisa de tu ver que não é só uma brincadeira ou não é por um interesse, sim, porque vocês acreditam e querem viver disso, né? Sei que não é fácil, não é fácil, mas esse sentimento me chamou muita atenção no grupo do Desenho do Número. E, além do que eu já falei, que de ver, assim, essa união entre vocês e as trocas que vocês fazem e essa coisa de vocês dividirem isso com as outras pessoas também, né? Olha como foi lindo aqueles eventos que nós fizemos lá na Casa de Cultura, né? Foram. Tem pessoas de todas as idades, né? Reunidas naquela mesa gigante, sabe? Todo mundo desenhando, conversando, pintando. Dá uma saudade daquilo, né, Fé? Dá até saudade só de pensar. Dá muita saudade, dá muita saudade. Dá muita saudade. Então, acho que o que me fez acreditar foi um pouquinho de cada coisa do que eu falei agora, sabe? e desculpa não falar, assim, o nome de todos, né? Porque eu não, uma que eu não lembro o nome de todos, vou ser sincera, e muitos eu não conheço, assim, pessoalmente, né? Eu sei que o grupo de vocês aí é enorme, né? Nem todos conhecem. Estamos com quase 100 pessoas, às vezes, nem eu lembro todos os nomes, melhor não falar, porque se começar, tá mais de uma hora falando nomes aqui. Sim. Ah, eu vou falar de uma pessoa, vou falar da Dandara, que a Dandara eu conheci ela através do grupo de vocês, e ela é um exemplo, né? Disso que eu falei agora. A Dandara é incrível. É, e ela é um exemplo de que tu vê, assim, que é uma pessoa que tá aí na batalha, né? Tá, expõe, vai, então, é isso que faz com que o desenhando junto seja diferente, entendeu? Sim. É isso que eu vejo. E é isso, gente. A Dandara é incrível, né? Desde o primeiro. A Dandara, desde o primeiro encontro Desenhando Juntos, ela começou a participar do grupo. Do primeiro encontro. Só foi ela de participante, além do Felipe e da Karen, que organizavam na época. Sim, tinha a Karen também, aham. É, foram só ela de participante, a não ser os dois. E ela que ficava me convidando pra ir pro Desenhando Juntos, né? Eu entrei pro Desenhando Juntos por causa da Dandara. Sim. Agora eu vi ele que aí mesmo. Eu não tô enxergando, é porque... Eu vou falar que tá cheio de recadinhos, ó, Fê. Pois é, é que eu apoiei... O Felipe nos deu... O Luiz nos deu oi aqui. Oi? O Luiz, que é do Desenhando Juntos, nos deu oi. Ah, oi Luiz. Ele chegou agora. Eu colhei meu celular no pedestal da minha fotografia. Então, tá bem na frente da minha câmera o apoio. Não tô enxergando. Sim. Então, depois eu leio com carinho. E eu sou míope, eu tenho que colar a cara na cara. Eu tenho que colar a cara no celular, né? Pra ler. Porque de longe eu não leio. Aqui a Simone disse, parabéns, gurias. Precisamos de mais arte e sensibilidade em nossas vidas. Verdade, Simone. Falou tudo. A Ana que disse que tá amando nos ver. Beijo, Ana. E a Inês falou, estou aprendendo muito com vocês, meninas. A Inês é tudo de bom, né? A Inês nos ensina muito também, né? A Inês também nos ensina muito. A Inês também nos ensina. Como eu falei, o Transformarte ele tem essa característica, né? É uma troca, né? Cada uma, o legal no Transformarte é que é uma junção de artistas que cada uma tem, assim, uma característica diferente, né? Assim, habilidades, né? Mais pra uma coisa do que pra outra. Então, essa diversidade no grupo faz muita diferença, né? Faz. Faz muita diferença. Aqui a Ana P. Deolinda falou que está adorando as aulas suas de desenhos, que a Ana é uma super professora. Ai, obrigada, Ana. E a Ana é uma ótima aluna. A Inês também está fazendo desenho comigo. Convido todo mundo, claro, né? Como eu falei no início lá, é pra iniciantes, né? Então, é uma aula, assim, bem básica, né? De desenho. Mas pra quem quer aprimorar, atualmente estou dando luz e sombra nos vídeos. Ou quem não sabe quer aprender, é uma boa. Os primeiros vídeos ficaram um pouquinho ruins, mas depois eu fui melhorando. Foi melhorando, melhorou já bastante. Como eu falei, a gente vai aprendendo. Ainda tem muito... O primeiro, só que teve aquele probleminha do foco, né, Fê? De foco, exatamente. É. Mas isso é o aprendizado, né? Tu está passando por um novo processo que tu nunca trabalhou. Então, faz parte também os erros. Deixa eu agradecer. Eu não estou vendo. Eu só sei as pessoas que tu leu aí, né? A Ana, a Inês, a Ana Nunes, a Simone. Agradecer também a Luiz e eu não sei mais quem que está aí com nós. O Felipe, deve estar, né, Felipe? O Felipe, o Jonathan, a Bruna, o Jorginho do Coletivo e Artes de Gravataí. Então, eu queria agradecer também por eles estarem aí nos prestigiando, né, Laís? Sim. anunçando a noite. Eu quero te agradecer a tua presença, ô Fernanda. Sabe o quanto está importante para mim, o quanto é importante para o Desenhando Juntos? Quando eu falei para o Felipe, o Felipe sempre dizia que eu queria entrevistar a Fernanda. Eu falei, pai, eu vou dar uma aula de Instagram. Agora, tu convida a Fernanda. agora ela não vai ter desculpa para não ser a nossa entrevistada. Ele diz que tu é a primeira pessoa que acreditou de um centro cultural no Desenhando Juntos e que se o Desenhando Juntos cresceu e está crescendo, é sempre por causa de ti. É tu que nos motiva muito. Grande parte da nossa motivação é tu, inspiração. Assim, eu tenho um imenso carinho imenso. Isso é uma conversa que em seguida fofoqueia, sabe, Fê? Sim. Mas é uma fofoca com amor, com carinho. Sim. E pode dizer para o Felipe, Felipe, que está me ouvindo, assim, eu sempre falo e vou continuar falando, né? Conta sempre, sempre comigo. Conta sempre comigo mesmo. Claro que eu também tenho as minhas limitações lá, né? Mas no que eu posso ajudar, o que a gente puder estar de mãos dadas, caminhando junto, a gente vai estar. Vocês, com certeza, a gente vai ter muitos motivos para comemorar aí na trajetória dos desenhos. E eu também tenho imensa divinação por ti, Laís, né? Já te conheço, já ia de longa data, muito aprendi contigo também. Ao longo aí desses, acho que faz uns quatro, cinco anos que a gente se conhece já. Acho que uns seis já, né? cinco anos. Então, essas trocas aí que acontecem são sensacionais. E obrigada por me ensinar a usar o Instagram. Sim. Porque realmente ainda tenho que aprender, né? Mas vamos indo. Mas sempre vamos aprendendo durante a vida, né, Fê? Sim, sim. Mas tava nervosa aí, vou tentar tirar esse negócio aqui pra mim. Deixa eu mexer no meu celular. Deu? Agora que eu me olhei na câmera, eu tô tão vermelha nessa câmera. Mas obrigada, obrigada. Tava nervosa da rádio, entrevistada, falada, Deus. Eu quero agradecer a ti e ao público aqui a Ana, que tá bastante, comentou bastante, botou bastante coraçõezinhos e emotios de corações. A Inês, ao Luiz, a todos online, a Simone, que também comentou bastante aqui que eu não conheço. Quero agradecer a todos que estão aqui online nos assistindo. Muito obrigada pela presença, muito obrigada a Fernanda mais uma vez. E o Desenhando Juntos. Oi? Só deixo o convite pro pessoal que dia 24 de setembro, então no Facebook a gente vai ter o lançamento do Festival de Arte Texto, né? Depois eu mando quando tiver o endereço certinho da página, mando pra te publicar. Sim. E mais uma vez eu ia dizer que a Ana Nunes, né? Que tá aqui com a gente aqui online, é a nossa grande homenageada lá, né? E Fernanda, eu ia fazer uma pergunta online até agora. podemos divulgar na página Desenhando Juntos o link sobre o festival? Pode, pode. Ou compartilhar. Pode. E daí já te damos um apoio também, não só tu nos apoia, né? Um apoio. Vocês sabem que tudo que é referente à arte, à cultura, todo apoio é bem-vindo, né? É bem-vindo, né? Que é sempre a área de primeiro corte, né? É. Dos prefeitos. Sim. Então, te agradeço muito, Fê. Nós não sabemos quando vai poder voltar a ser presencial, quando vamos poder voltar a se abraçar, mas quero te deixar um abraço virtual. Também. Um beijo muito grande. Um beijo. Morrendo de saudade. Morrendo de saudade. Beijão. Tchau, tchau. Um beijo pra todos. Beijo, Felipe. Não tô te vendo, mas um beijo. Beijo, Ana. Tchau, tchau. A Ana mandou obrigado, meninas. Ana Nunes. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Tu merece demais, demais ser a nossa homenageada. Tu sempre nos inspira, nos motiva. Tô uma artista incrível e tá sempre criativa e sempre movendo os artistas a se moverem também. Sim, é como eu digo, é uma agregadora. É. Eu até disse ontem que eu sei que a Ana gosta muito do livro Mulheres Correndo com Lobo da mesma autora da Parice Píncolis. Ela escreve o livro A Serana das Mulheres Sábias. Quando eu leio aquele livro e eu sou apaixonada por ele, é um dos meus livros de cabeceira, eu lembro da Ana. Porque ela é a mulher sábia que faz o círculo, só falta a fogueirinha no meio com as outras mulheres pra troca de saber. ela tem o espírito da menina dentro dela e o espírito da grande avó sábia. É verdade. Isso é tão lindo. Não podia ter traduzido de uma maneira melhor. É. Lindo. Esse livro ele traduz a Ana. Se ler, tu vê ela em diversos momentos. Até porque ele fala muito das teciduras, das tecelãs. E tu lê, tu começa a chorar lembrando da Ana. Sim. Que era pra ter sido, né? O nosso grande tema aí da... É. As parcas, né? Isso. E as moiras. Sim. A Ana botou Laís amada. Ana, tu que é muito amada, tu não sabe o carinho que eu tenho por ti. Eu cheguei a chorar contigo junto. Quando chorava ali recebendo a homenagem. Tem que ver quando a gente entregou pra ela. Eu imagino a dificuldade. Foi de cortar o coração de não poder apertar e abraçar e beijar. Imagino frente a frente ainda não poder dar aquele abraço gostoso que a Ana tem. Sim. Então tá, Fê. Obrigada. Nada. Beijo pra todo mundo. Daqui a pouquinho tem Ink Draw às 20 horas a quem quiser assistir. Quem participa do grupo ela sempre bota o link. Quem não participa pode me pedir no inbox que eu chamo. Tchau, tchau. 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 Tchau.